A Escola Municipal Pingo de Gente Convida Primeiro Drive-thru Pingo de Gente Dia das Crianças O Dia das Crianças está chegando e nós estamos com muitas saudades Por isso preparamos uma surpresa para vocês Drive-thru do Dia das Crianças Será dia 8 de outubro em comemoração ao Dia das Crianças Horário a partir das 10 horas até as 15 horas da tarde Neste dia convidamos todos os alunos para passarem aqui em frente à escola para retirar uma lembrança E não esqueça, use máscara e evite sair do carro Será um momento para rever as professoras e a escola e comemorarmos juntos o Dia das Crianças Esperamos vocês!